Música Chama ela pra puta na rife, que ela joga a puta na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? Refe no escuro, eu tô pra que não sou Se o topo DJ, a putaria conversou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chum Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chum Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Vestigando o segurança, os caras da luz e os caras do chum Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Vestigando o segurança, os caras da luz e os caras do chum Desce, 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 desce Eu tava vendo tudo prai, sai, sai, sai Sabe quem tá tocando? É outro jeito tu Da Copa de Mocker, da Copa de Marar Chama ela pra puta na rife, que ela joga a puta na cara Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo O que é isso amor? Rave no escurinho, dobra que não sou Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede que eu bota no chum Bota a mão na parede, não tem parede que eu bota no chum Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Esticando a segurança, os cara da luz e os caras dos vão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Esticando a segurança, os cara da luz e os caras dos vão Desce, 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 desce É o tempo, vai, sai, 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 sai Sabe quem tá tocando? É o dedito do Gun-se, desce, 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 desce Desce, 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 desce Onde que foi, vai, sai, 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 sai da luz e os caras dos vão Obrigado.